Quer transmitir seus jogos favoritos para qualquer plataforma utilizando apenas o seu celular, mas não faz ideia de como fazer isso? Vê esse vídeo que eu vou mostrar pra vocês a como transmitir jogos com ou sem webcam através do seu celular. Eu já estou aqui com o Streamlabs aberto e a primeira coisa que você tem que fazer é conectar com a sua conta de onde você quer transmitir. Eu já fiz um vídeo mostrando a como fazer isso, basta você acessar o card que você pode ver esse vídeo. E depois que você conectar a sua conta, você pode vir aqui neste botão no canto superior esquerdo, vir aqui em editor e adicionar as camadas que você quer que seja visível na sua live. Neste menu direito você pode adicionar diversas opções. Caso você esteja transmitindo um jogo que seja a tela inteira, basta você adicionar uma screen, que é a tela. Adicione aqui o alert box também, que é para que apareça as notificações de inscritos, like e tudo mais na sua live. E também a câmera, caso você queira adicionar uma webcam na sua live. Vindo aqui neste mais do canto inferior direito, você pode adicionar todas essas opções que eu falei. Tem aqui o widget, text, que são os textos, caso você queira adicionar algum texto na sua live também. Você pode adicionar imagens, adicionar câmera e a tela, que é adicionar screen. Eu vou voltar aqui, e caso o seu jogo seja na tela inteira, basta deixar nesta mesma opção que eu deixei, deixando a tela por último, alert box no meio e a câmera no topo. Você pode movimentar aqui para alterar as camadas da sua live. Deixando a câmera no topo, você pode voltar aqui, então você pode selecionar sua câmera e pode movimentar para onde você quer dentro da tela da sua live. Você pode deixar no canto superior, no canto inferior, ou até mesmo no meio da tela, caso você queira. Inclusive, você pode aumentar ou diminuir o tamanho dessa sua câmera, para que fique do tamanho que você desejar. Caso você queira, você pode adicionar também uma imagem com uma borda para essa sua câmera, irá ficar bem bacana também. Irá deixar a sua live com um tom mais profissional. No caso aqui, vocês não estão vendo o jogo em si no fundo da minha tela, porque eu estou gravando a tela neste exato momento, então não irei aparecer na gravação. Mas eu vou mostrar para vocês daqui a pouco o teste dessa live, para vocês verem como ficou. Então, se eu der um aplicar ali no canto superior esquerdo, ele já irá ficar com estas opções. Agora você pode vir aqui neste menu inferior e pode alterar a câmera. Se você quiser que apareça a sua cara, basta você alterar aqui e adicionar a câmera frontal do seu celular. Você pode deixar mudo o seu microfone, caso você queira também no meio da sua live. Você pode também visualizar o chat, se você clicar nesta última opção. E para você poder começar a live, basta clicar neste botão vermelho no centro. Para poder fazer transmissões de jogos na vertical, primeiramente é necessário adicionar esta imagem na sua transmissão, para que não fique com aquelas bordas pretas na sua live. Eu vou mostrar para vocês agora como que eu fiz esta imagem. Bom, para poder criar esta imagem de fundo para a minha live stream, eu utilizei o aplicativo Photo Editor. Caso vocês queiram que eu faça um vídeo específico mostrando a como fazer fundos para suas lives, basta você comentar aqui embaixo que eu poderei trazer. Mas, explicando aqui por cima, basicamente eu deixei esta parte central da imagem transparente e adicionei apenas imagens nos lados deste meu fundo. Então eu adicionei lá no Streamlabs para poder aparecer acima da minha tela. Então após você fazer aquela imagem, você pode adicionar ela aqui no Streamlabs. Para poder fazer isso, basta vir naquele menu esquerdo, vir em editor novamente. Então venha neste menu direito e clique aqui em mais e adicione uma imagem. O que eu não mostrei anteriormente é que você pode adicionar imagens da própria Streamlabs para as suas live streams. Nós temos aqui opções para você poder adicionar seu nome. Inclusive nós temos aqui bordas para webcam, que você pode selecionar aqui e adicionar nas suas lives. Mas, eu não vou adicionar isso porque este vídeo é apenas como exemplo, mas se você quiser você pode adicionar. Colocando aqui a imagem, basta você movimentar ela, deixando ela em cima da sua tela, deixando aqui acima da screen. Então quando você abrir o jogo, ele já irá adicionar estas bordas na sua live e não irá ficar feio ela. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como ficou esta live com estas bordas. Então você pode adicionar ou remover a sua câmera, o alert box e tudo mais. Após isso, basta você clicar aqui neste botão vermelho para poder começar a sua transmissão ao vivo. Lembrando que a tela você pode deixar do jeito que está na tela inteira, porque quando você abre um jogo na vertical, ele irá aparecer somente a parte do meio que está acontecendo o jogo e estas partes em volta irá ficar pretas. Por isso, você deve adicionar esta imagem para que não fique feio a sua live stream. Então beleza, agora eu estou aqui mostrando para vocês como ficou a minha live. Vejam só que eu abri aqui um jogo e aqui no canto superior, direito está aparecendo a minha webcam, que no caso está aparecendo a xícara do YouTube, mas aqui no centro da tela está aparecendo o jogo em si. Aqui embaixo está o título da live que eu não editei, mas se você abrir novamente lá o aplicativo do Streamlabs, você pode editar. Eu abri aqui a live no computador para mostrar para vocês que a live já está online. Vejam só que stream iniciado a 107 segundos. Então assim você pode jogar normalmente os seus jogos pelo celular enquanto está fazendo a live stream, mostrando a sua câmera. Se você quiser, você pode remover a câmera para que ela não apareça na sua live. Então é assim que vai ficar a live stream com o jogo na vertical. Podem ver que a imagem ficou aqui nas bordas, então a borda não ficou preta. E eu posso jogar o jogo aqui normalmente. É claro que a borda não ficou perfeita, então você pode ajustar de acordo com a sua tela e a resolução do seu jogo. No meu caso ele é um pouco mais esticado por causa da tela do meu celular, então ficou assim com este aspecto. Mas você pode ir ajustando, editando também lá no Streamlabs, adicionando a imagem do jeito que você quiser. Mas basicamente assim você pode fazer transmissões ao vivo de jogos na vertical e na horizontal com ou sem webcam através do seu celular. Comente aqui embaixo se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão e deixe seu like, isso me ajuda bastante. Então é isso, obrigado a todos, fiquem com Deus, até a próxima, tchau!